Nós estamos falando sobre política. Tá bom aí o som? E a gente vai ver um texto assim que... Talvez você vai pensar assim, mas o que isso aí tem a ver com política? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Até brinquei com o pastor que eu nem precisaria dar aula, porque já falou tudo que eu vou falar. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler os versos 1 e 2, por enquanto. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente tem o quê? Sermão do monte. Muito bem. Discurso inaugural de Jesus, que ele fala sobre o reino de Deus, sobre o cidadão do reino de Deus. Então vamos ler todos juntos aí, só os versos 1 e 2. Vamos lá. Mateus 5, versos 1 e 2. 1, 2, 3. Muito bem. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela tua graça, te louvamos pela tua bondade, te louvamos porque o Senhor nos viu na nossa miséria, no nosso pecado e o Senhor não somente viu, mas o Senhor atuou para nos salvar. Te louvamos, Deus, por tão grande salvação e eu te peço agora que a tua palavra foi aberta, que o Senhor continue nos concedendo graça, que o Senhor continue sendo misericordioso para conosco, abrindo os nossos corações para a tua palavra e que acima de tudo sejamos obedientes a ela. Sem dúvida nenhuma, um dos problemas ou uma das questões principais da nossa época, a palavra-chave do Espírito do nosso tempo é, diz respeito à nossa identidade, quem nós entendemos, quem nós somos. E a identidade se tornou o ponto central, o ponto de partida para a gente pensar tudo, desde a filosofia, passando por pedagogia, enfim, leis, direito e também política. A gente tem as políticas de identidade, que se referem àquela posição concreta da existência que a pessoa está ou que ela entende que ela é. A gente vai ver mais um pouquinho disso nas próximas aulas. E aí um cientista político chamado Mark Lilla, a gente, se Deus quiser, também vai ver mais a respeito dele na próxima aula, ele escreve o seguinte. Em certo sentido, o movimento de direitos civis, que teve o movimento de direitos civis lá nos Estados Unidos, na década de 60, tendo Martin Luther King como grande expoente, o movimento de direitos civis tinha mais em comum com as lutas de grupos religiosos e de minorias étnicas do passado, que diziam respeito a ver garantida a sua igualdade e sua dignidade de cidadão. Isso também era verdade com relação à primeira e à segunda ondas feministas e o movimento inicial de direitos dos gays. Mas, durante os anos 70 e 80, houve uma mudança. A atenção passou a se concentrar menos na relação entre nossa identificação com os Estados Unidos como cidadãos democratas e mais na nossa identificação com diferentes grupos sociais dentro do país. A cidadania desapareceu do mapa. E as pessoas se puseram a falar em identidade pessoal, nos termos de um homúnculo interior, de um homúnculo interno de uma pessoinha no seu interior, dessa pequena coisa composta de partes matizadas por raça, sexo e gênero. O desafio lançado por John F. Kennedy, quando ele disse o que posso fazer pelo meu país, o que eu posso fazer pelo meu país, que tinha inspirado as gerações dos anos 60, tornou-se agora ininteligível. A única pergunta com significado ganhou uma dimensão profundamente pessoal. O que o meu país me deve em virtude da minha identidade? Então, essa é a realidade que a gente vive agora em termos de política. Políticas de identidade têm sido o suprassumo do que vem acontecendo. E a gente pretende abordar isso na próxima aula, se Deus quiser. Bom, nós vimos na aula passada que política, pelo menos na compreensão reformada, não está relacionada tão somente às instituições estatais ou às atuações dos governantes. É claro que quando a gente fala sobre política, a gente quer dizer exatamente a respeito disso. Mas, como a gente viu, não está restrito a isso. Política tem a ver com a nossa atuação como cidadãos do reino de Deus nas diversas esferas sociais em que a gente participa, sendo comunicadores, compartilhadores, vetores dos valores do reino de Deus. Promovendo, então, o cultivo e a conservação da vida social comum, como a gente viu em Johannes Altússios. E outro ponto importante que a gente viu foi o conceito de antítese. Ou seja, aquela ideia de que quando Deus promete salvação, lá em Gênesis 3.15, ele fala que haveria um conflito, ele colocaria uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Então, haveria, no decorrer da história da redenção, dois tipos de pessoas. Aqueles que adoram a si mesmos e aqueles que adoram a Deus. Aqueles que foram alvos do pacto da graça divina. Ou então, nas palavras de Agostinho, como a gente viu, existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. E hoje eu quero focalizar exatamente nessa antítese. Especialmente no que diz respeito à nossa identidade. A quem nós somos à luz do que nós vimos a respeito do reino de Deus na aula passada. Por quê? Uma vez que nós, cidadãos do reino de Deus, vivemos na cidade dos homens, é muito fácil a gente cair no engano, sermos enganados e começarmos a adotarmos pensamentos, atitudes, práticas, hábitos que não correspondem com a cidadania celestial. E aí, quando a gente perde de vista o reino de Deus e a sua justiça, o que acontece, conforme Jesus mesmo diz em Mateus 6, né? Nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosos. Nós precisamos, então, de vez em quando, reorientar a nossa identidade. Por isso eu quero trabalhar com vocês hoje as bem-aventuranças. As bem-aventuranças como sendo virtudes públicas. Ou seja, como aquelas características que definem o cristão. Aquelas características que nos diferenciam e que, claro, nos capacitam. E mais do que sermos influencers, mais do que exercermos influência na sociedade, as bem-aventuranças nos capacitam a sermos fiéis a Deus. É isso que Deus exige da gente. Que sejamos fiéis. Que tenhamos uma presença pública fiel. Vamos, então, ler aí todas as bem-aventuranças para a gente ter o contexto aí. Então, vamos lá. A partir do verso 3. 1, 2, até o verso 12, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Então, antes da gente entrar em cada uma das bem-aventuranças, em cada uma dessas virtudes aí, duas características gerais das bem-aventuranças. Primeiro, que o termo traduzido aí por bem-aventurado significa ou pode ser traduzido também como abençoados ou felizes. É uma felicidade, então, que vem dos céus. É uma felicidade que vem de Deus. não é um sentimento subjetivo. Não é aquele negocinho gostoso que a gente sente, assim, no coração, aquele negócio quentinho, um estado de bem-estar interior. Não é isso. É uma felicidade objetiva. É algo que Deus declara a respeito de quem nós somos. Deus está falando, Deus está pronunciando que nós somos felizes. Nós somos bem-aventurados. É isso que Deus pensa a respeito dos seus cidadãos. Em segundo lugar, essas virtudes, essas características aí, esses atributos descritos nas bem-aventuranças, os humildes de espírito, os mansos, pacificadores, etc., etc., Elas se referem a qualidades espirituais. Ninguém nasce com isso. Não é natural do ser humano possuir isso. Elas são concedidas a todos aqueles que nascem de novo, que nascem do Espírito, e são desenvolvidas pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo em nós. Portanto, todo cristão deve possuir todas essas características. Elas não se referem a vários grupos de pessoas. Uns são mansos, outros são humildes, outros são pacificadores, uns pouquinhos são perseguidos. Não. Se refere a cada um dos cidadãos do reino de Deus. Todos os crentes devem manifestar essas qualidades. Obviamente, algumas dessas características aqui vão se manifestar mais intensamente em uns do que em outros, porque, afinal de contas, todos nós estamos em um processo de crescimento, de maturidade, de santidade. Mas todas elas devem estar presentes, sim, em alguma medida, no nosso caráter. E a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento espiritual envolve a prática dessas virtudes aqui que Jesus menciona. Então, dito isso, vamos começar aí pela primeira bem-aventurança. Vamos ler o verso 3, todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Se você tem uma outra versão, provavelmente está traduzido aí como bem-aventurados os pobres. E é o que significa essa palavra aí originalmente, né? Humilde. Pode dizer, significa pobre, um mendigo. Ou seja, alguém completamente desamparado. Alguém desprovido de qualquer sustento próprio. A humildade de espírito significa o reconhecimento de que você depende inteiramente de Deus. então, nesse sentido, humildade de espírito é o oposto de qual vício que a gente vê na Bíblia? É o oposto do orgulho, da jactância, da soberba, da arrogância, da altivez, de se achar alto o suficiente, de dar glórias a si mesmo. A humildade de espírito é completamente diferente disso. Ser humilde de espírito é reconhecer, então, a nossa pobreza espiritual. de que a gente não tem nada a oferecer, nós não temos direitos a reivindicar de Deus, a gente não tem nada com o que comprar o favor de Deus. É você olhar para Deus em total submissão, dependendo inteiramente da misericórdia e da graça de Deus. Qual a razão de humilde de espírito ser bem-aventurado? O que Jesus fala? Porque dele é o reino dos céus. entrar no reino de Deus implica reconhecer necessariamente que tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração e que a gente acha que tem algum valor, na verdade, não vale nada para comprar a nossa cidadania nos céus. Não depende dos seus dons, não depende da sua capacidade, do seu desempenho, da sua família, da sua educação, se você tem pessoas influentes nos seus relacionamentos, educação, etnia, nacionalidade, não depende nada disso, não depende nada disso. Veja só como essa característica do cidadão do reino de Deus contrasta com a cidade dos homens, com o que o presbítero Heitor nos ensinou na aula dele sobre a cidade dos homens, começando lá de Caim, lá de Babel. Cidades caracterizadas pela autonomia, pela vontade de poder, vontade de controlar, subjugar os outros, desejando domínio sobre todas as esferas da vida. Pessoas que acreditam na perfectibilidade do ser humano, de que só falta um pouquinho para o ser humano ser o melhor possível, ser perfeito, só falta educação, só falta um pouquinho de dinheiro, só falta um pouco mais de liberdade, só falta mais um pouco de Estado para que o ser humano seja um ser pleno, seja um ser autônomo. Ora, o que é isso? Isso é o orgulho em movimento. E o orgulho só faz oprimir o ser humano. Sem levarmos em consideração o relacionamento com Deus, irmãos, não é possível, não é possível fomentar, desenvolver uma política virtuosa que compreenda de fato a real necessidade do ser humano. Do contrário, só vai esmagar o ser humano, só vai reduzir o ser humano a algum aspecto da criação como a gente viu. Ou o ser humano é um ser econômico que só precisa de dinheiro, precisa de trabalho para ser um ser humano pleno, enfim. Ligado, então, à humildade de espírito, nós temos a segunda bem-aventurança. Vamos ler o verso 4? Vamos lá. 1, 2, 3. E a palavra chorar aqui, como diz um comentarista, indica uma tristeza que emana do coração, toma posse da pessoa toda e se manifesta exteriormente. E a relação do choro com a humildade de espírito pode ser vista lá em Tiago 4, 9, 10. Alguém abre lá e lê bem forte para a gente. Tiago, capítulo 4, versos 9 e 10. Essa relação do lamento, do choro com a humildade de espírito. Tiago, capítulo 4, versos 9 e 10. Quem achou pode ler assim bem alto para a gente. É, pai, chorais, eu convêjo os seus filhos e os brancos e a nossa alegria e os seus. Humilhais os nossos presenços no Senhor e ele nos exaltará. Muito bem, então Tiago quando chama os seus leitores ao arrependimento ele fala chorem, afligivos, lamentem por causa do pecado de vocês, humilhem-se na presença do Senhor e ele vos exaltará. Portanto, nós choramos, nós lamentamos por quê? Por causa dos nossos pecados. É como Davi expressa lá no Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Então, nós choramos, nós lamentamos pelos nossos pecados, mas nós choramos também por causa do pecado dos outros. O Salmo 119, 136 diz assim, torrentes de água nascem dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. a gente chora por causa do pecado, a gente se lamenta por causa do pecado. Então, a tristeza, o lamento dessa bem-aventurança aqui, ela está relacionada com o quê? Está relacionada com o fato de que nós estamos numa condição caída, de que nós estamos em uma situação de pecado. E aí, você olha assim, parece uma contradição, um negócio esquisito, como é que pode o sujeito que chora, ele é feliz? Bem-aventurados que choram, que se lamentam, como isso é possível? E aí, Jonathan Edwards, um dos meus teólogos favoritos, ele fala o seguinte, no verdadeiro cristão, alegria e conforto convivem com tristeza piedosa e lamentação pelo pecado. Nunca sentimos nenhuma tristeza piedosa até que nos tornemos novas criaturas em Cristo. E um dos sinais do verdadeiro cristão é que detesta e continua a detestar o pecado. A alegria da salvação e uma piedosa tristeza pelo pecado andam juntas na verdadeira religião. Então, por que aquele que chora é bem-aventurado? Porque ele será consolado. E nós somos consolados pelo fato de que, apesar dos nossos pecados, nós sabemos que Deus já nos aceitou por causa de Cristo. Ele não vai nos abandonar por causa dos nossos pecados. nós somos consolados pelo fato de que, apesar do pecado dos outros, da condição caída do mundo, nós lembramos da glória que há de vir. Quando toda o quê? Toda lágrima será enxugada. E isso é algo que deve sempre estar diante de nós quando a gente pensa em política. Não vão ser as melhores políticas públicas, não vão ser os melhores planos econômicos, não vão ser as melhores leis, os melhores contratos, os melhores sistemas de governo, os melhores governantes que vão trazer paz e prosperidade porque nós sabemos da condição caída do mundo. É claro que isso não é um pessimismo exagerado de que tudo é absolutamente ruim e mal e que nada pressa, nada vai dar certo, mas nós não colocamos a nossa esperança em projetos humanos porque nós sabemos que o pecado escorre por todas as nossas obras, deforma as melhores intenções. Terceira bem-aventurança, vamos ler aí, verso 5, 1, 2, 3. E a palavra que está aqui por manso indica alguém que é gentil, alguém que é paciente, alguém que é dócil e ser manso nas palavras do doutor Martin Lloyd-Jones que, aliás, livraços, você quer estudar o Sermão do Monte, tem um livro do Martin Lloyd-Jones só sobre o Sermão do Monte, pequenininho assim, umas 700, 600 páginas, mas é excelente, uma benção, acho que eu exagerei, mas deve ser assim, umas 400, passou por aí. E aí o doutor Martin Lloyd-Jones fala o seguinte, Sermão é, em essência, um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo, o que é, então, expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. é usar de paciência e longanimidade mesmo quando sofremos injustamente. A virtude da mansidão, então, envolve o nosso relacionamento com as outras pessoas, com o que elas pensam, com o que elas dizem, com o que elas fazem a respeito de nós. E a conexão com as bem-aventuranças anteriores é muito interessante, porque quando você olha verdadeiramente para si mesmo, quando você já olhou para a sua grande corrupção, você se enxerga como pecador e se lamentou por causa disso, você sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Pensem como os cristãos estão agindo e reagindo nas redes sociais quando o tema é política. A gente até tratou disso nas aulas de Deus e tecnologia. Como que as discussões são virulentas, são cheias de ofensas. Essa semana um pastor colocou lá um versículo bíblico, falou sobre a soberania de Deus que não importa quem seja eleito, nós descansamos no fato de que o Senhor Jesus reina. E aí um sujeito lá, um suposto crente lá, não sei se é crente, a gente não pode fazer esse juízo, mas aí ele chegou e falou assim, olha, falar sobre a soberania de Deus nesse momento que a gente estava falando é ocultar, é esconder a covardia. Você tem que se posicionar, você tem que falar e não sei o que. Quem disse? A mansidão então, irmãos, neutraliza, desativa o nosso ímpeto de se defender de qualquer ofensa. O nosso ímpeto de revidar, de se vingar, de se amargurar, de se irar. Porque, como diz o D.A. Carson, o homem santo enxerga a si mesmo e aos outros debaixo do domínio de Deus. Como é pobre em espírito, ele não tem opinião mais elevada de si mesmo do que deveria. Por isso, é capaz de se relacionar bem com os outros. E por que que o manso é bem-aventurado? O que ele diz aí? O que a gente vai herdar? Herdará terra. Olha só. Nós não vamos herdar a terra por meio da força, por meio das nossas habilidades, por meio dos planos, poderio, agressividade, lutando uma guerra cultural, conquistando espaço de poder, se impondo. Como é que alguém herda alguma coisa? O pastor Fábio pregou domingo passado sobre isso. Como é que alguém herda alguma coisa? Só espera receber. a terra já é nossa. A gente está esperando, esperando receber. De fato. Então, herdar a terra tem um significado, claro, presente, por quê? Você vive contente, você vive satisfeito com o que Deus te dá agora. Você não fica angustiado, ansioso pelo que você não tem. Você fica contente com o que Deus te dá agora. E, obviamente, tem um significado futuro também. Quando Deus nos ressuscitar, o que vai acontecer? Ele vai fazer novos céus e nova terra e onde nós habitaremos eternamente com Ele. A terra será nossa. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm verso 6. e ter fome e sede e fome e sede aqui significa desejar ardentemente, desejar intensamente. Assim como todo ser humano tem necessidade por comida e por bebida e esse desejo precisa ser satisfeito, o cristão anseia, deseja por justiça, tem necessidade, é essencial para a sobrevivência do cristão à justiça. E justiça na Bíblia tem um significado riquíssimo, mas para sermos objetivos aqui, o que se aplica aqui é que alguém desejar justiça ou alguém ser justo significa ansiar por estar em conformidade com a lei de Deus, estar em conformidade com a vontade de Deus, com a santidade de Deus. Então, olha só que interessante, se por um lado na humildade e no lamento nós olhamos para o nosso pecado e nós choramos por causa da nossa falta de retidão, por causa da nossa falta de justiça, nessa bem-aventurança aqui agora nós temos um aspecto positivo, nós desejamos ser livres do pecado e nós desejamos ser santos, desejamos ser justos. Mas também ter fome e sede de justiça significa desejar que haja justiça em todo lugar. É desejar que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita nos céus. E aqui a gente lembra das exposições que a gente teve no livro de Abacuque um tempo atrás aqui na nossa igreja e a gente viu que Abacuque se angustiava com a violência, com a maldade que ele presenciava nos dias dele e aí ele clamava então pelo quê? Por justiça, Deus age. Então por que que o faminto e o sedento por justiça é bem-aventurado? Porque ele será farto, ele terá a sua fome e a sua sede saciadas. E olha só, isso é algo que Deus faz. Você sente fome e sede. Deus é quem sacia a sua fome e a sua sede. Deus é quem te satisfaz. Não somos nós que vamos lá e procuramos nos saciar. E isso a gente já experimenta, claro, por causa da morte substitutiva de Jesus. Quando ele tira a culpa do nosso pecado e aí coloca sobre nós a sua justiça, de modo que Deus nos olha como sendo justos por causa de Jesus. Essa é a doutrina da justificação. E nós experimentamos isso também quando Deus continuamente nos renova interiormente a imagem do seu filho. E é claro que a gente vai experimentar a saciedade também por justiça na eternidade quando todo o pecado terá desaparecido e a justiça de Deus reinará. por isso nós não podemos nos tornar repetindo o que o pastor falou aqui hoje nós não podemos nos tornar insensíveis com as várias injustiças que nós vemos que acontecem na sociedade. Irmãos, eu trabalho na vara criminal e todo dia chega inquérito de roubo de furto de estelionato todo dia chega inquérito de estupro de vulnerável de criança todo dia todo dia é dia de injustiça mas eu não posso deixar assentar no meu coração de que isso é o normal não é pecado não é normal nós não podemos nos acostumar com esse século de ficarmos insensíveis com o que acontece com a maldade do mundo e você não pode se acostumar com as diversas injustiças que você comete dentro de casa às vezes sozinho às vezes no seu relacionamento com o cônjuge com seus filhos na faculdade com aquela colinha ou com aquele filme pirata que você baixa nós devemos desejar justiça nas nossas vidas e em todas as esferas o doutor Martins Lodge Jones fala o seguinte o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que deseja ser um exemplo das bem-aventuranças em seu viver diário é o homem que quer exibir o fruto do espírito em cada uma de suas ações bem como na totalidade de sua vida e de suas atividades próxima bem-aventurança vamos ler os versos 7 enquanto eu bebo uma água porque eu estou com sede vamos lá 1, 2, 3 o pastor já pregou não preciso falar próxima não, obrigada o que é misericórdia? misericórdia literalmente significa ter o coração na miséria é ter compaixão Márcio Lorde Jones fala o seguinte a misericórdia aponta para um senso de compaixão de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos não está envolvido o mero sentimento de compaixão mas também há um profundo desejo e até mesmo ação para que a situação aflitiva seja aliviada e Deus está falando sobre misericórdia de novo é porque tem alguma coisa que ele está querendo corrigir na gente então a misericórdia bíblica a compaixão cristã atenção vai além da mera empatia e a gente escuta isso o tempo todo olha é preciso ter mais empatia existem tantos conflitos aí é por causa de falta de empatia etc etc empatia se tornou a virtude política a coisa mais importante aquela capaz de resolver vários problemas e aí tem uma razão para isso que se Deus quiser a gente vai ver na aula que vem mas o que é empatia empatia é você se abrir para o sentimento do outro é identificação afetiva com o outro é um espelhamento emocional então se uma pessoa está triste sofrendo eu participo desse sofrimento ficando triste também se uma pessoa está com raiva porque sofreu alguma injustiça eu me identifico com essa pessoa ficando com raiva também a empatia é algo ruim não a bíblia nos chama a sermos empáticos como é que é alegraivos com o com os cristãos romanos 12 e 15 a empatia também é boa é importante quando você está vendo um filme por exemplo está vendo uma série e aí você está acompanhando a jornada do herói a jornada do personagem principal e ele passa por alguma situação de tristeza e aí você fica triste também e aí você vivencia o que ele está vivendo ali então é importante nessa experiência que a gente vê algum filme está lendo algum livro agora empatia não serve para tudo empatia não serve para tudo minha filhinha está ali é difícil para mim Thalita quebrou o braço dois anos atrás dois anos a gente está aqui em que ano 2020 no início da pandemia ela quebrou o braço no começo da pandemia pá quebrou o braço beleza agora imagina que eu chego isso não aconteceu desse jeito mas imagina que eu chego lá no hospital para usar também o exemplo que o pastor deu aqui imagina que eu chego no hospital desesperado gritando com a menina no colo chorando ah minha filha quebrou o braço minha filha me ajuda me ajude e aí chega um médico que é pai também ele vê aquela situação e se desespera também ele vai me ajudar não vai o que eu preciso dessa hora eu preciso de um médico compassivo que entenda o que eu estou sofrendo mas que ele tem um filtro racional que ele possa chegar lá e ajudar e atuar e tratar da minha filha para que ela aquela situação aflitiva seja aliviada os vários exemplos que o pastor citou aqui a gente não simplesmente se entristece com a tristeza na tristeza dos outros a gente vai lá e faz alguma coisa a gente atua e Deus fez assim com a gente ele viu o nosso estado deplorável e não foi só empático mas ele sendo rico em misericórdia o que que ele fez? ele agiu em nosso favor ele nos salvou e a razão de sermos bem-aventurados quando nós somos misericordiosos é que Deus concederá ainda mais misericórdia então além da misericórdia perfeita desse ato perfeito completo que ele dispensou a nós nos salvando em Cristo ele diz que nós vamos continuar a receber misericórdia na nossa relação de filiação com ele ele é nosso pai e nós somos filhos Deus continua sendo misericordioso todos os dias com aquelas nossas pequenas desobediências cotidianas pensa só como a virtude da misericórdia pode mudar o nosso olhar para outro ser humano como o pastor também citou aqui especialmente quando se trata das discussões políticas onde as emoções estão reinando descontroladas onde cada um vê o outro lado como sendo o mal absoluto e aí o doutor Marshall Jones diz o seguinte que por causa da misericórdia eu vejo as outras pessoas como escravas do pecado como escravas de satanás e do caminho do mundo e assim considero-os não como homens que me causam aversão e sim como homens de quem me devo compadecer vejo-os como indivíduos controlados pelo Deus deste mundo com quem continua como quem continua no lugar onde também já estive é o que que aconteceu aqui no lugar onde já estive e onde eu mesmo teria continuado não fora a graça divina por causa disso posso e devo mostrar-me misericordioso para com os meus semelhantes eu sou capaz de estabelecer a diferença entre o pecador e o seu pecado então veja que ser misericordioso não é ser conivente com o pecado não é passar pano no erro da pessoa é enxergar o outro como pecador como um ser falho que precisa da graça de Deus que precisa do evangelho de Deus assim como você também precisou um dia para ser salvo pense também como você pode demonstrar misericórdia no seu dia a dia de repente se oferecer para ajudar alguém no trabalho como o pastor mencionou aqui também você orar por alguém é ligar mandar uma mensagem para quem está doente irmãos o reino de Deus é manifestado em ou com pequenas ações concretas reais de misericórdia no dia a dia sexta bem-aventurança vamos ler aí o verso oito um dois três Deus e limpeza envolve claro algo que não está sujo mas envolve também o conceito de pureza algo que é sem contaminação algo sem mistura é como quando a gente fala que o ouro é puro o ouro não tem nenhuma mistura ali que o contamine e coração na bíblia é o termo mais rico para expressar a totalidade do homem interior do ser humano a raiz da existência humana o centro da personalidade então por exemplo provérbios 4 23 diz sobre tudo que se deve guardar guarda o porque porque dele procedem as fontes da vida então a gente tem vários textos na bíblia que mostram que é no coração que se processam várias faculdades humanas como por exemplo a razão volição e emoção o entendimento a vontade e os sentimentos é no coração que se processam essas coisas é no nosso interior naquilo que realmente nós somos e aqui os comentaristas vão dizer que ser limpo de coração envolve duas coisas primeiro envolve sinceridade envolve honestidade indicando a conformidade das nossas ações com a pureza das intenções a pureza do coração e aí o contrário disso é o que? é a hipocrisia que Jesus condena logo em seguida no sermão do monte e ser limpo de coração também envolve claro a pureza moral a limpeza interior e aí a razão de sermos bem-aventurados quando nós somos limpos de coração é que nós o que? veremos a Deus e aqui inevitavelmente a gente tem que lembrar de Hebreus 12,14 seguir a paz com todos e a sem a qual ninguém vai ver a Deus se não praticar santidade se não viver santo sem ser puro de coração limpo de coração e como que essa virtude nos diferencia dos cidadãos dos homens impossível listar tudo porque é exatamente isso que Deus está fazendo em nós nos transformando a imagem dele a imagem do seu filho e todos os domingos nós somos exortados e admoestados de que nós devemos praticar santidade ô irmãos todo domingo a gente escuta a mesma coisa que Jesus é Senhor e Salvador e que a gente tem que praticar santidade e isso não é diminuir o evangelho não irmãos isso é essencial para a nossa vida é como passou a dizer uma vez é o feijão com arroz a gente precisa disso todo dia todo domingo a gente está ouvindo sobre isso todo domingo a gente escuta que os maridos devem amar as esposas que as esposas devem ser respeitosas com o marido que os filhos devem ser obedientes que nós devemos ser diligentes no nosso trabalho que a gente tem que ser honestos nos nossos negócios que nós devemos praticar santidade em todas as nossas nos nossas relações ser puro de coração ser limpo de coração é isso que nos diferencia dos cidadãos dos cidadãos da cidade dos homens penúltima bem vocês estão me acompanhando está tudo bem está tudo bem graças a Deus penúltima bem-aventurança está acabando bem-aventurados é o verso 9 vamos lá 1, 2, 3 e a palavra pacificador aqui tem o significado básico de restaurar a paz entre as pessoas de cessar um conflito por meio da reconciliação então tem um sentido negativo em que o cristão ele não busca o conflito e aí isso significa que você não precisa você não precisa entrar em qualquer discussão que acontece nas redes sociais não precisa e também tem um sentido positivo em que o cristão busca ativamente a concórdia ele procura instaurar e manter a paz e isso significa que algumas vezes você vai precisar intervir para conciliar será que isso tem relevância para os dias de hoje é claro como estou tentando mostrar aqui que todas as bem-aventuranças tem um valor público mas essa talvez seja a mais próxima do conceito de política que a gente viu na aula passada como o autor se definiu para a gente política como sendo a arte de reunir os homens para estabelecer vida social comum cultivá-la e conservá-la então em algumas situações é preciso que você seja pacificador para conseguir reunir as pessoas os pacificadores diz Jesus serão chamados de que? filhos de Deus por que? porque os pacificadores são chamados filhos de Deus porque Jesus veio fazer exatamente isso reconciliar os pecadores com Deus Deus estabeleceu a paz consigo mesmo por causa de Jesus consigo mesmo nós os pecadores Deus nos reconciliou com ele fazendo a paz conosco e com ele então nós como cidadãos do reino de Deus nós espelhamos nós fazemos o que Deus já faz por nós por isso nós seremos chamados filhos de Deus mas quantas vezes nós não somos levados nós não somos conformados com o espírito do tempo e aí a gente discute a gente briga a gente rompe relações na família rompe de questões temporais ao invés de sermos pacificadores de sermos agentes de reconciliação nós nos tornamos agentes do caos da divisão e aí é como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 6,7 o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês olha só que coisa existir demandas conflitos na igreja de modo que se espalha para o mundo e as pessoas ficam sabendo causa mal testemunho completa derrota então a gente realmente precisa verificar se nós estamos exercendo essa virtude aqui especialmente no contexto tão explosivo que a gente está vivendo por último vamos lá vamos ler os versos 10 a 12 porque é uma bem-aventurança só que ela se expande aí nos versos 11 e 12 então vamos ler dos versos 10 a 12 vamos lá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Muito bem, então como eu falei Aqui a gente tem uma bem-aventurança E que ela Aí no verso 10 E que ela se expande Ou é uma aplicação Do que está aí no verso 10 E a bem-aventurança aqui Ela não diz Que os cristãos vão ser perseguidos por qualquer coisa Por qualquer causa Então é como acontece, por exemplo De crentes que defendem o político Defendem o partido político E achando que Determinada ideologia É mais compatível com a Bíblia E aí quando eles são criticados É óbvio Estou sendo perseguido, está vendo? Por causa da justiça Também não diz que os cristãos serão perseguidos Por causa do mau testemunho Porque Tem crente que é assim Tem um comportamento reprovável E quando são criticados Pelos de fora Aí o sujeito fala Está vendo? Eu estou sendo perseguido Porque eu sou crente É mentira Estava sendo perseguido Porque é sem vergonha mesmo É desobediente Lembra Que justiça Ou ser justo É estar em conformidade Com a lei de Deus Com a santidade de Deus Com a vontade de Deus Nós seremos perseguidos Quando estivermos Mais parecidos Com Jesus Por isso é dito aí no verso 11 Bem-aventurados sois Quando Por minha causa Por minha causa Vos perseguirem E a perseguição que Jesus menciona aqui É interessante Que ela está relacionada com a injúria Que são insultas São ofensas Xingamentos É o ataque direto O ataque verbal E também está relacionado com a difamação Que são aquelas mentiras Aquelas fofocas criadas com o fim Com o objetivo de ferir a honra Ferir a reputação de alguém É um ataque indireto Você cria uma mentira ali E isso ataca a reputação de uma outra pessoa É claro que não está fora de cogitação aqui A perseguição física O sujeito ser maltratado, perseguido Como acontece em vários países Mas é interessante Jesus falar Da perseguição verbal Que acontece Dessa mentira, da calúnia E difamação e etc E aí, olha só Como é que o crente vai reagir? É claro que não vai ser retaliando É claro que não vai ser Se vingando Pagando com a mesma moeda Pagando o mal com o mal Por quê? Porque o cristão é manso Ele é pacificador A reação apropriada Na perseguição É o quê? Regozijai-vos E exultai E exultai Alegrem-se Saltem de alegria O crente é doido mesmo Não pode ser É um ser diferenciado Graças a Deus Abre lá em Atos 5, 40, 42 É um texto clássico Para a gente lembrar disso Para a gente ver sobre isso Atos 5, 40, 42 O contexto aí é que os apóstolos Foram presos Por causa da pregação de Jesus E aí, quando o Sinédrio Decidiu soltá-los Acontece isso aí Atos 5, 40, 42 Quem achou, pode ler aí Bem alto para a gente, por favor O soltaram E eles se retiraram do Sinédrio Regozijando-se Por terem sido considerados dignos De sofrer afrontas por esse nome E todos os dias No templo E de casa em casa Não cessavam de ensinar E de pregar Jesus Amém Amém Os apóstolos apanharam E se alegraram Porque eles entenderam Que eles estavam sendo maltratados Por causa da pregação do Evangelho E não por causa de um mal testemunho, etc Se viram dignos de sofrerem Por causa de Jesus E por que a gente deve se alegrar Quando ocorrer a perseguição Porque a recompensa Nos céus É grande Galardão é grande E por que a perseguição É evidência De que a nossa fé É verdadeira Jesus fala Porque assim Perseguiram os profetas Quando você é perseguido Porque você é crente Por causa de Jesus Você está simplesmente Seguindo uma linha Natural Do curso Da história da redenção Assim como os profetas Foram perseguidos Por causa do testemunho deles Nós seremos Perseguidos É claro Irmãos Que nós Que não é o nosso Desejo Sermos oprimidos Sermos oprimidos É ruim É ruim ser perseguido A gente vê isso na história Da igreja No começo ali Da igreja Quando o Império Romano Perseguiu Os crentes tinham medo Eles iam adorar Em cemitério Num buraco Num monte Tinha que fugir Não é o nosso Desejo ser oprimido Mas Se Evidenciarmos Essas características Aqui A gente deve esperar A oposição Deve esperar A oposição Além disso E é interessante Aqui Que por causa Do nosso caráter Por causa Dessas virtudes Que Jesus Fala aí pra gente Que quem é o crente A nossa identidade As nossas características Que nos diferenciam Dos cidadãos Do mundo É por causa Dessas virtudes Que vem O texto Logo em seguida Versos 13 14 15 16 Do sermão do monte Vós sois O sal da terra Ora Se o sal Viera a ser insípido Como lhe restaura o sabor Para nada mais pressa Se não para lançado fora Ser pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder A cidade edificada Sobre o monte Nem se acende uma candeia Para colocá-la Debaixo do alqueire Mas no velador E alumia Todos os que se encontram Na casa Assim Brilhe também A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem A vosso pai Que está Nos céus Olha a conexão De quem nós somos E o impacto Disso A nossa Digamos Influência A nossa presença Pública No mundo Essa é a conexão Por causa do nosso caráter Por causa de quem nós somos Por causa de nossas virtudes Jesus nos chama De sal Da terra E luz Do mundo Por isso eu estou tentando Mostrar aqui para vocês Que as bem-aventuranças Essas virtudes aqui Elas podem ser consideradas Como virtudes Públicas Porque uma vez que Elas definem Quem nós somos Nós vamos Expressá-las Pelas nossas palavras Pelos nossos atos Em todas as esferas Da vida Por isso Jesus fala Que se o sal Perde o sabor Ele não presta mais Para nada Por isso não tem como Esconder uma cidade Edificada sobre o monte Não se acende Uma candeia Para ser colocado Debaixo de uma vasilha É difícil esconder Quem você é É preciso muito esforço Essas virtudes então Devem salgar Devem brilhar E aí para usar uma ideia Sobre o conceito de política Que a gente viu Na aula passada Você comunica Você compartilha Os valores do reino Simplesmente Por ser Quem Você é Em cada Esfera que Deus Te colocou Essa é a nossa atuação Política Deu para ter ideia irmãos? Que isso te ajude então A reorientar A sua Identidade Como Cidadão do reino de Deus Que isso te ajude A realinhar O seu coração Para que os seus pensamentos As suas práticas Os seus hábitos As suas atitudes Estejam de fato Em conformidade Com essa Cidadania celestial Amém? Então vamos orar? Pede para o nosso presbítero E o nosso outro professor Fazer uma oração Que elas fiquem em nossas mentes Nossos corações Que possamos lembrar O Pai De buscar Essas minhas aberturanças No nosso Senhor Que o Senhor De graça Deus A tua palavra Todos os dias De orar O Pai Santo Todos os dias E aplicarmos isso Todos os dias Também nos ambientes Que o Senhor nos colocou Obrigado Pai Por esta casa Que prega a tua palavra A tua verdade Que possamos glorificar aqui Em nome de Jesus Amém Amém Bom dia a todos Bom almoço E até a noite Se Deus quiser Amém 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 Amém